Durante alguns dias, o Congresso Nacional ficou iluminado por uma luz verde para celebrar o Dia Mundial de Prevenção do Câncer de Cabeça e Pescoço. A doença foi responsável por mais de 20 mil óbitos em 2019, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Os tumores malignos podem aparecer na boca, orofaringe, laringe, cordas vocais, nariz, seios nasais, nasofaringe, órbita, pescoço e tireoide. A grande maioria é diagnosticada em estágio avançado, o que dificulta o tratamento e eleva a taxa de mortalidade. A prevenção do câncer de cabeça e pescoço inclui a adoção de hábitos saudáveis, como evitar o fumo e o álcool. A Iluminação Verde foi uma iniciativa da deputada rondoniense Silvia Cristina, coordenadora da Frente Parlamentar Mista em prol da luta contra o câncer. Hoje o brasileiro tem muita dificuldade para poder chegar ao diagnóstico. O setor público, infelizmente, ainda não oferece a prevenção que nós tanto precisamos. Estamos trabalhando na Câmara Federal a rubrica especial, que inclusive já foi aprovado no Congresso, para que esse orçamento diferenciado possamos agir de maneira direta, para que a prevenção, especialmente dos cânceres de cabeça e pescoço, possam estar lá na ponta. Vários são os sintomas para fazer um diagnóstico precoce dos cânceres de cabeça e pescoço. Tem que ficar muito atenta à hemorragia nasal, inchaço e ferida que não cicatriza, mau hábito constante também é um alerta, dificuldade para respirar, e aquela dorzinha de garganta que persiste o tempo todo. Tem que ficar atenta, apesar de terem vários outros sintomas. Terem que ficar atenta, apesar de terem os cânceres de cabeça e pescoço.